Bom dia! Hoje é domingo, 6 de outubro, dia de eleição. Eu estou passando aqui para desejar bênçãos e vitórias para você e para a sua linda e maravilhosa família. Vá semeando paz em cada gesto, estendendo as mãos aos outros, regando abraços e amando aqueles que não te compreendem, porque Deus está cuidando de você com amor e carinho. Aproveite o dia, seja feliz, sorria, Deus te ama. Neste dia de eleição, que possamos fazer escolhas sábias e justas, guiadas pelo amor e pela vontade de Deus. A Bíblia nos ensina em Provérbios 29, 2, que quando justos governam, o povo se alegra. Vamos orar pelos nossos governantes, para que sejam abençoados com sabedoria e discernimento, e possam conduzir nosso país com integridade e justiça. Que Deus abençoe nosso Brasil e ilumine cada coração neste dia especial. Feliz domingo!